E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fech, estou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e esta aula é a continuação do estudo que nós iniciamos na aula anterior sobre teoria dos conjuntos. No caso, para este momento, nós iremos apresentar para vocês alguns exercícios resolvidos justamente relativos à ideia que foi apresentada na aula anterior. O que a gente viu mesmo na aula anterior? Bom, nós vimos que existem ideias, noções primitivas dentro da teoria de conjuntos, quais são elas mesmo? A própria ideia de conjunto, a ideia de elemento e a ideia, a relação que existe de pertinência entre conjunto e elemento, no caso. Então, vimos também a forma de representação dos conjuntos. E é baseado nesse estudo que nós vamos ver aqui o nosso primeiro bloco de exercícios resolvidos. Lembra, aqui o nosso objetivo é dar aulas relativas à primeira série do ensino médio dentro do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, tá bom? Então, para este momento, nós vamos começar a nossa primeira, nosso primeiro momento, primeiro contato com alguns exercícios resolvidos. Bora começar? Olha só. Bom, como eu disse para você, tá? Sempre vai ter o tópicozinho lá em cima para você identificar sobre o que nós estaremos trabalhando. No caso, nós estamos trabalhando com a teoria dos conjuntos e nós estamos com exercícios comentados ou resolvidos. Na primeira questão, nós temos o seguinte, de os elementos dos seguintes conjuntos. Veja aqui na letra A que eu tenho conjunto chamado de A, aonde os elementos de A são chamados de X, tal que o X é letra da palavra matemática. Então, veja, a palavra que nós estaremos retirando as letras, né, é matemática. Perceba que o A se repete, o T se repete, o M se repete. E aí, Renata, eu vou ter que colocar, né, letra por letra separada por vírgula, mesmo as que se repetem eu vou ter que repetir? Não, gente, não precisa. Lembra como é que eu represento um conjunto? Eu vou, né, chamar aqui, ele não foi denominado de A, então eu estou repetindo, igual entre chaves separados por vírgula. Como o M se repete, eu coloco ele apenas uma vez, o A também, o T também, o E aparece só uma vez, o I só uma vez e o C também só uma vez. Então, perceba que eu não coloquei todas as letras que fazem parte, né, da palavra matemática, tal qual a palavra matemática. Não, aquelas que se repetiam, elas foram escritas apenas de uma vez, tá bom? Renata, e tá errado se eu colocar. Bom, aqui não é que tá errado, a depender, né, daquilo que talvez o teu professor ou a própria teoria dos conjuntos define, não tá errado, mas fica estranho, né, você colocar, você vai ver que para as próximas representações de conjuntos que nós estudaremos, se faz desnecessário essa repetição, tá bom? Então, deixa, né, vai te acostumando a, mesmo que se duplique, como no caso aqui do M, do T, B, ou se triplique, no caso do A, né, a presença desses elementos, escreva, represente ele só de uma vez, tá? Para ficar mais legal, tá? E até, obviamente, a tua representação, ela é mais sucinta, ela é mais enxuta, tá? Ela é mais clara, tá bom? Vamos ver outro exemplo? Letra B. Conjunto B, ele é formado por elementos X, tal que X é cor da bandeira brasileira. Ah, esse aí, tenho certeza que você, você já respondeu, né, então, o conjunto B é formado, né, pelas palavrinhas que representam as cores da nossa bandeira. Então, quais são elas? Branco, azul, amarelo e verde. Eu tenho certeza que tu escreveu verde, amarelo, azul e branco. Tá errado? Não, não tá. É até o nosso, né, como nosso entendimento, como nós aprendemos, né, como nós conhecemos as cores da nossa bandeira. Então, tem problema nenhum. Nesse caso aqui, nem usou-se nenhum critério, tá? Porque, veja, se fosse em ordem alfabética, já estaria errado, né? Então, as palavrinhas que começam com a letra E, que deveriam estar no começo, mas fica, tá, até o critério colocar, organizar esses elementos. Até porque o nosso objetivo aqui é explicitar os elementos. E eu não estou colocando esses elementos de acordo com alguma característica. Então, fica tranquilo, tá bom? Vamos ver mais um exemplo? Olha só. Conjunto C, ele é formado por elementos X, tal que X é nome do estado brasileiro que começa com a letra A. Então, né, já faz aí uma busca mental. Meu Deus, quais são os estados brasileiros que começam com a letra A? Bom, tem Amazonas, tem Amapá, tem Acre e tem Alagoas, tá bom? E veja, tá? Perceba aqui que, até então, esses conjuntos aqui, nenhum é numérico, tá? E nem por isso deixamos, né, de fazer a representação desses conjuntos. Isso aí, para que você, mais uma vez, perceba que essa ideia de conjuntos, né, está presente no teu dia a dia das mais variadas formas, tá bom? Então, nesse sentido, a gente está, né, aprendendo, na verdade, confirmando essa aprendizagem sobre a representação dos conjuntos e aqui, no caso, nós estamos, né, representando ele através dos seus elementos. Continuando aí, temos a segunda questão. Nessa segunda questão, o objetivo, né, de acordo com o enunciado é descrever por meio de uma propriedade característica dos elementos, cada um dos conjuntos seguintes. Então, veja, agora é o contrário, né, eu já tenho o conjunto de acordo com os elementos e, a partir desses elementos, eu preciso enxergar uma característica, né, comum a esses elementos aqui. Então, veja, nosso primeiro conjunto, conjunto A. Ele possui os seguintes elementos, 0, 2, 4, 6, 8. E aí, qual é a característica em comum desses elementos aí? Eu tenho certeza que uma das tuas hipóteses é justamente o conjunto dos números pares. E eu já vou te adiantar que essa não é a melhor opção. Por quê? Justamente porque tem um 0 aqui, 0 não é par, tá? 0 não entra nessa classificação de par ou ímpar. Então, justamente, e só por causa deste 0, eu não posso dizer que é número par. E aí, você já começa a pensar de uma outra forma, tá? Qual seria a outra forma? Bom, aqui eu tenho números pares, eu tenho múltiplos de 2, tá? Então, eu posso, inclusive, dizer, né, dessa forma aqui, ó. X, ele é inteiro, tá? Par e não negativo, tá? Então, nesse caso aqui, ei, Renata, peraí, mas tu não disseste, né, que eu não tenho, eu não posso dizer que é número par justamente por causa do 0? Bom, aqui é justamente um exemplo, né, que por causa de uma palavrinha, gente, está errado. Então, como é que a gente reescreveria, né, para que deixasse claro esse conjunto aqui? Eu só tiraria, ó, x é inteiro e não negativo, tá? E eu posso, tá, Renata, eu quero colocar o 0, tá? Beleza, tem o 0, eu quero representar com o 0. Como é que eu faço aqui, gente? Bom, você vai dizer, todos os números que estão aqui são inteiros, beleza, é inteiro. O 0 está nele? X é inteiro, x pode ser 0, tá? E ele também é par e não negativo, poderia ser, tá? Mas, eu quero deixar bem claro aqui para você, justamente que por conta de um elemento ou outro, pode ser, tá, que uma palavrinha que você use, né, já perca o sentido aqui. Então, eu estou trabalhando com números do 0 no sentido positivo, né, estou pegando lá a minha reta dos números inteiros, tá, trabalhando na reta dos números inteiros. Eu não posso nem falar de reta real, porque a real é maior, né, faz, tem maior quantidade de elementos. Então, lá na minha reta, aonde eu represento todos os meus números inteiros, eu não estou pegando os negativos, eu estou pegando a partir do 0 e todos os pares, tá? Então, beleza, então, x é não negativo, x é 0 e todos os pares maiores do que 0. Pronto, já fiquei mais tranquila, porque eu já consegui uma estratégia, tá, de representar esse conjunto aqui. Mas, Renata, eu vou escrever muito, eu vou... Será, e como é que vai ficar essa escrita aí? Vai estar errada? Não, desde que fique bem claro, né, que todos esses elementos que fazem parte aqui foram descritos, beleza, está tudo certo, tá bom? Então, fica essa reflexão aí para que você garanta que você está falando justamente a respeito daqueles elementos que foram colocados, tá? Conjunto B, ele é formado pelos elementos 0, 1, 2 e assim sucessivamente até lá o 9. Bom, aqui a gente já tem, né, algumas hipóteses. Quais são as hipóteses? Bom, eu posso, né, dizer que eu tenho os naturais, né, conjunto dos números naturais, menores ou iguais a 9, posso. Eu posso dizer, tem outra forma, bom, da maneira que está aqui, eu posso inclusive dizer essa aqui, ó. Ele é algarismo indo, ou melhor, arábico, só arábico, não vou usar o indo, não. Ele é algarismo arábico, por quê? Porque a partir desses, né, esse conjunto aí, do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, esse conjunto formado por 10 elementos, ele, qualquer reunião, agrupamento, qualquer ordem que você coloque esses algarismos, você tem o nosso sistema de numeração decimal. Mas, Renata, tu falou lá no começo, né, que poderia ser o natural menor ou igual a 9. Vai estar errado? Não, porque eu continuo trabalhando também, tá, com o mesmo conjunto. Só que aqui, quando eu falo natural menor ou igual a 9, eu já estou dando uma outra característica, tá? Então, essa representação pela propriedade dos elementos, ela tem que ser, assim, a mais real, a mais fiel possível. E cabe, né, dentro do entendimento, algumas outras formas de representar, não vai estar errado, tá bom? C, olha esse conjunto C. Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. Aqui, gente, tu vai ter que precisar de um pouquinho mais de conhecimento que não só da matemática, tá? Aqui, tu vai ter que lembrar das tuas aulas de história. Até um pouquinho, né, que também o professor de geografia, ele também ajuda nesse sentido. Mas, é mais história mesmo. O que que esses locais, né, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, o que que tem em comum? O que que eu posso, meu Deus, e agora, Brasília, Rio de Janeiro e Salvador? O que que eu acho, como assim, o que que eu vou dizer que é a propriedade em comum entre eles? O professor de história, ele já sabe, eu tenho certeza disso. Ele vai te dizer que esses elementos, eles são o nome da cidade que já foi capital do Brasil. Então, veja. Gente, nem eu, tá? Quando eu fui ver esse exemplo aqui, eu disse, eu vou colocar porque eu também preciso aprender, né? Então, se eu também preciso, vocês precisam também, né, todos nós. Então, é pra você relembrar, tá, que essas cidades, elas já foram capitais do Brasil, tá? E aqui, aqui estão elas representadas como conjunto, no caso, conjunto C, tá bom? Agora, né, o nosso objetivo pra essa questão é escrever com símbolos, certo? Então, na letra A, veja. Eu tenho o conjunto dos múltiplos inteiros de 3, tá? Compreendidos entre menos 10 e mais de 10. Então, múltiplos inteiros de 3. Todos aqueles que forem números múltiplos inteiros de 3, nós vamos colocar. E como aqui, ó, tá bem claro, tá pedindo que seja colocado em símbolos, você já vai, né, colocar aqui a representação das chaves. Não esqueça que cada elemento é separado do outro por vírgula, tá? E quando eu falo dos inteiros entre menos 10 e 10, eu estou falando, né, deste conjunto A que é formado pelos elementos. menos 9, menos 6, menos 3, o próprio 0, 3, 6 e o 9. Veja que foi estabelecido até um limitezinho pra eu trabalhar. Então, eu vou enxergar, né, dentro desse conjunto, os meus limites, no caso, o menos 10 e o mais 10, tá? Obviamente, eu não vou colocar menos 10 e mais 10, por quê? Porque nem menos 10, nem mais 10 é múltiplo de 3. Se fosse, seria colocado, tá bom? Mas, nesse caso, não colocou-se porque não são, tá bom? Próximo. Conjunto dos divisores inteiros de 42. Bom, eita, Renata, tu tá me fazendo relembrar muitos conceitos lá, já estudados no ensino fundamental, né? Poxa, tu tá falando de divisor, eu vou ter que fazer a fatoração? É interessante você fatorar, sim, o número 42, tá? Por quê? Porque isso, né, já te dá todos os divisores, obviamente, inteiros dele. Se você não quiser fatorar, você pode, né, relembrar também, sem fatoração, a tabuada, tão famosa tabuada que todos nós estudamos lá nos nossos estudos no ensino fundamental, tá? Ela também vai te ajudar, tá? E, pra isso, né, lembra, como ele tá falando de inteiro, eu tenho números negativos, temos o zero e eu tenho os positivos, tá? Então, quais são? Agora, todos esses números vão ser repetidos só que com o sinal positivo, né? No caso, que a gente não precisa colocar, mas tá subtendido. 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 e 42. Pronto. Então, veja. Renata, quer dizer, então, se ele tivesse falado, né, só o conjunto dos divisores de 42? Aí, você não estaria obrigado a escrever os negativos, poderia colocar 0, 1, 2, 3. Então, é muito importante você, né, ver como essa característica tá sendo informada, justamente pra que você, né, não cometa nenhum erro na hora de representar os elementos desse conjunto. No caso, aqui pra nós, conjunto B, tá bom? Então, por causa dessa palavrinha aqui, ó, entrou os números negativos. Se não tivesse, você não estava obrigado, tá bom? A colocar. Conjunto C. Olha esse conjunto aqui. Conjunto 2, múltiplos inteiros de zero. Renata, múltiplo inteiro de zero? Próprio zero, né? Zero vezes qualquer coisa? Zero. Não é assim que você aprendeu? Lá, quando você começou o estudo de multiplicação, zero vezes qualquer valor, não dá o próprio zero, então, os múltiplos, o resultado vai dar sempre zero, não é não? Então, é isso. Conjunto tem só um elemento. A gente vai ver que esse tipo de conjunto aqui, ele recebe um nome, tá? Conjunto unitário. A gente vai ver mais lá na frente. Conjunto D. Conjunto das frações com numerador e denominador compreendidos entre zero e três. Gente, esse conjunto D aqui é um conjunto interessante. Por que disso? Vou logo te adiantar. A gente não está acostumado a escrever, tá? Essa representação de fração da forma que vai ser vista aqui. Quer dizer, então, que vai estar errada? Não, não vai estar errada. Só não é comum, porque nós fomos acostumados a dar logo o resultado da divisão, quando ela é exata. Então, nesse sentido, a gente não tem o costume de fazer essa representação. Mas não está errada. E quando você começa a estudar matemática lá na educação infantil, ensino fundamental menor, acaba que quando você faz o estudo das frações, você já representa desse jeito, inocentemente, tá? E aí você acaba sendo levado a escrever, quando a divisão é exata, o número inteiro, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, meio, beleza. Meio é uma fração que todos nós conhecemos. Mas essa fração aqui, ó, um sobre um. Ora, um dividido por um é o próprio um. Então, nós estamos acostumados a ver só desse jeito. Mas não está errado, tá? Você colocar essa representação aqui, um sobre um, tá bom? É isso que eu quero deixar bem claro para você. Olha a outra fração. Então, dois sobre dois. Ora, dois dividido por dois também dá um. Então, o resultado, né, dessa divisão aqui continua sendo o número um. Mas, né, você sabe que todas as vezes que se repetir numerador e denominador, nós temos como resposta, resultado final, a unidade. Entretanto, tá? Para a representação, em relação às quantidades, eu preciso levar em conta, tá bom? E a outra fração também, que não é que não seja comum, mas a gente geralmente não coloca, tá, a unidade no denominador. Porque aqui, ó, dois sobre um é o próprio dois, tá bom? Então, nesse caso também, chama a tua atenção justamente só para essa forma de representar, tá bom? Então, com esses exemplos, você acabou de ver, tá, algumas ideias associadas, tá, a teoria dos conjuntos, a relação entre conjunto, elemento, que é a relação de pertinência. E eu espero que vocês tenham compreendido qualquer dúvida, tá? Entre em contato conosco, vai lá nos nossos canais oficiais, tá? Deixa tua mensagem e deixo logo meu beijinho para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!